Nós estamos tratando da greve dos servidores públicos municipais em Belo Horizonte, que além da importância que tem para a capital de Minas Gerais, tem também uma importância grande para a região metropolitana. Muitos agentes de saúde, trabalhadores do posto de saúde, também atendem a população ao redor da nossa capital e pessoas, às vezes, de todo o estado. A mesma coisa, professores que também dão aula para outras crianças também da região metropolitana, onde as escolas são em áreas vizinhas. Essa greve já tem 21 dias. Nós chegamos a ler aqui o salário de uma companheira da agente de saúde. O salário dela é menor que o salário mínimo e que com os descontos sobrou 400 e poucos reais, que é o que ela recebeu hoje. Isso foi lido aqui, que mostra por si só que as condições salariais de trabalho na prefeitura de Belo Horizonte não são dignas da capital de Minas Gerais. É um salário pago ao servidor público, que é uma vergonha. O prefeito Márcio da Sede devia ter vergonha de pagar um salário a um servidor da capital menos do que um salário mínimo. Essa reunião foi solicitada a mim por vários companheiros da direção, tanto do Sindirete quanto do Sindibel. Então, a pedido do Israel, quando eu estive na Assembleia dos Professores, eu estive lá em duas Assembleias. Falei, inclusive, no carro de som lá, levando o apoio do PT. Mas o Israel me pediu que marcar essa audiência pública. Também a Vanessa Portugal, que é minha companheira antiga, também de Sindirute, o Pedro. Todos solicitaram, então, que nós tivéssemos na Assembleia a condição de fazer a denúncia do prefeito em nível estadual. Então, eu acho que a nossa reunião aqui hoje presta esse serviço, mas nós queremos mais do que isso, o nosso apoio, ser mais efetivo. Então, Duval, já está combinado, como nós informamos também, que o presidente Tiniz Pinheiro vai buscar marcar uma audiência pública da Assembleia Legislativa com o prefeito Márcio Lacerda, diretamente com ele, para tratarmos a questão da greve. E a gente espera que o prefeito não faça a desfeita que está fazendo com os servidores públicos, com a Assembleia Legislativa, que representa o povo de Minas Gerais, porque seria um desrespeito com todo o povo de Minas Gerais, e não apenas com a Assembleia e com os deputados. Esse é o primeiro ponto que eu queria tratar. O segundo, ainda em relação a algumas questões da Prefeitura que nos preocupam, que tem assemelhado as atitudes da Prefeitura com o governo do Estado. E como nós estamos aqui, como a Beatriz colocou, o dia inteiro também, fazendo oposição ao governo do Estado, a gente vê com muita preocupação os movimentos que o prefeito Márcio Lacerda faz em relação ao PSDB. E vou dizer porquê, porque a gente vê isso com receio de quem já está aqui. A Beatriz colocou muito bem, a educação não recebe 25% de verba. A educação recebe apenas 20%. O padre João já fez essa denúncia da Câmara Federal. Porque eles incluem os aposentados, como se os aposentados fizessem parte também do custeio da educação. E aposentado, todos nós sabemos, é previdência. Então ele aplica apenas 20% da saúde, e não os 25% do Estado. Isso significa que os trabalhadores em educação perderam, do governo Aécio até os dias de hoje, 7 bilhões e meio que não foram investidos na educação. E este é recurso que também vem, especialmente do governo federal, através do Fundeb. Então são 7 bilhões e meio. Nós estamos evidentemente na justiça contra isso, além das denúncias aqui. CPI não conseguimos. Alguém falou que uma CPI da Dengue seria uma maravilha. Mas CPI aqui é matéria proibida. O senador Aécio Neves e o governo de Minas vivem pra propaganda do Aécio Neves. Ele sim. O meu boletim é pra prestar conta. O Aécio é pra fazer propaganda e me interrupta na televisão. Se eu não tiver nem um boletim pra responder, tá danado. Então o senador Aécio Neves, desde os tempos dele, que ele faz essa aplicação indevida. E não permite que a imprensa divulgue absolutamente nada. Mas o déficit é de 7 bilhões e meio. Tem uma boa notícia. Sabe o que eles chegaram a fazer? Eu pediria ao Duval com um pouquinho de paciência, que isso é importante. O Aécio e o Ana Sazia chegaram a assinar com o Tribunal de Contas, que é quem é o responsável para analisar as contas do governador. Ele assinou um termo de ajustamento de gestão. E esse termo de ajustamento de conduta. Não, TAG de gestão. O dele é de gestão. Não é com o Ministério Público. Com o Tribunal de Contas, um TAG, termo de ajustamento de gestão. Só existe em Minas. O Ministério Público, não, o Ministério Público entrou com a ação depois. Depois entrou com a ação. Depois entrou com a ação. Depois. Mas nós, da bancada do PT e PMDB, entramos também. Agora, recentemente, nós obtivemos uma vitória. Porque o Aécio tinha pedido para trancar essa ação. E a juíza que julgou em primeira instância, trancou. Diz que não ia sequer avaliar a ação. Nós recorremos ao Tribunal de Justiça. Nos deu razão e o Aécio agora vai ser julgado, pelo menos, pelo vizinho da verba do Caché. Em relação à saúde. Eu estou colocando isso porque tem muito a ver com o que o Lacerda faz com vocês. E a semelhança dele. Tudo a ver. O que ele fez na saúde? Na saúde aqui só se aplica 7, 8%. A dívida, Israel, com a saúde é também, companheiros da CUT e da Conlutas, de 7 bilhões e meio também. No governo Aécio, o Ministério Público entrou com a ação na Justiça. A doutora Joseli, é uma promotora de coragem. Entrou contra o Aécio. Ele barrou também, fez um recurso no Tribunal de Justiça para barrar a ação da Joseli. E a doutora Joseli ganhou e também o Aécio é réu e vai ser julgado por dever 4,3 bilhões para a saúde pública. E faz falta no salário de vocês, como faz falta no salário também das professoras. Tentar arquivar a ação no Tribunal de Justiça e por unanimidade o Tribunal de Justiça não aceitou e deu continuidade à ação. Ele vai ser julgado. O que mais que o governo anda fazendo aqui? As PPPs, cuidado com essas PPPs. Vocês já estão sofrendo na pele, na saúde e na educação. Aqui o governo do Estado elaborou três PPPs. Fracasso total. A primeira PPP que eles falam, que fizeram, é a MG 050. Os deputados andaram na MG 050 semana passada. Ela não está duplicada. E um pedágio custa R$ 4,10. Nem duplicada a estrada está. Na Fernão Dias o pedágio é de R$ 1,40. Lá é R$ 4,10 cada pedágio. Para você ir a São Sebastião do Paraíso, Passos de Minas, você gasta uma fortuna numa PPP que sequer duplicada foi. Então esse é o exemplo da PPP de estrada. Ele fez uma outra PPP, que ele elardiou muito, que é a PPP do Mineirão. O Aécio doou o Mineirão. O Mineirão foi doado para essa Minas Arena. É um verdadeiro absurdo a doação que o Aécio fez à Minas Arena, que recebe R$ 11 milhões. E é o filho do Lacerda que comanda lá agora, a pedido na Secretaria Especial da Copa do Mundo. R$ 11 milhões. Todo mês o governo do Estado cobre o lucro, se ela não tiver o lucro, em até R$ 11 milhões. É a PPP, como diz o Sábio Sousa Cruz, é público, pode pegar. É assim que funciona a PPP. E o terceiro exemplo, Gilberto, que eu queria colocar. Talvez esse o mais escandaloso de todos. Ainda faz propaganda. A cara de Paulo e Tom Vlange ainda faz propaganda. Devia passar óleo de peroba na cara do governo. A propaganda que eles fazem do presídio privado, aquele de Neves. Sabe quanto que se paga por preso, por mês, para a entidade privada que ganhou lá da licitação e só tinha uma? Sabe quanto que ele paga? R$ 2.700 por cada preso por mês. É o dobro do que uma professora ganha no Estado e talvez na rede municipal também. Um preso vale em Minas dois professores. Vale quantos agentes de saúde? Um monte de agentes de saúde. Dava para matar muita dengue. É esse o quadro da PPP, então, do presídio. E ainda faz propaganda. Minas avança. Minas sai na frente. E o Lacerda, evidentemente, vai fazendo isso. Vocês desculpem, eu estou rouco hoje, mas o motivo está aqui nas camisas. Estou rouco aqui. O motivo está aqui nas camisas. Bem, mas, enfim, esse é o quadro que nós vivemos no Estado de Minas Gerais. E o governo Lacerda, que eu vou terminando, o governo Lacerda, ele copia também esse modelo agora de maneira absoluta. Acho que copiou sempre. Eu fui um dos que sempre defendi que nós devíamos fazer aliança com ele. Mas isso é outra história até para que a gente saiba as questões. Mas o fato é que a Central Única dos Trabalhadores e a nossa Central com lutas estão de parabéns com lutas na direção do movimento, da greve, mas também com a solidariedade e o apoio da CUT, porque a unidade entre os trabalhadores é fundamental para ter vitória. É claro que o que nós fazemos aqui, nós não temos a capacidade de dar o reajuste. Quem dera, né? Se nós pudéssemos fazer sequer projeto de lei, nós podemos fazer no sentido de aumentar o custo. É o problema do Parlamento Brasileiro. O Parlamento não aumenta salários. Quem aumenta o salário é o Executivo. Então, portanto, nós temos as nossas restrições. Essas restrições nossas não nos permitem aos servidores públicos dar o aumento, mas nos permite ser solidário, pressionar politicamente e fazer com que o prefeito, no desgaste político, atenda os servidores, porque atendendo os servidores, atende o serviço público. Mas no fundamental é a greve e a luta de vocês, mesmo que a gente tenha medo, que vai derrotar o Lacerda. Um grande abraço e parabéns. Você acompanhou a reunião da Comissão de Direitos Humanos, que debateu a greve dos servidores públicos municipais em Belo Horizonte. O movimento começou no dia 30 de abril e envolve profissionais da saúde, educação, limpeza urbana, cultura, fiscalização, entre outras áreas. Os trabalhadores reclamam que na Prefeitura houve aumento da terceirização e que a atual administração deu prioridade a obras e não aos servidores. Eles querem melhores condições de trabalho e reajuste de 22%, mas a proposta da Prefeitura é de 6,2% a partir de dezembro deste ano, com pagamento só em janeiro de 2014. A Prefeitura não enviou representantes para a reunião.